Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. E você sabe qual o país que é mais atingido por descargas elétricas ao longo do ano? Esse país é o Brasil. Pois é, o nosso país é atingido por um número de descargas elétricas que varia entre 70 milhões e 80 milhões de descargas elétricas por ano. As pesquisas também mostraram que a região norte do Brasil é a que recebe a maior quantidade de descargas elétricas ao longo do ano. Com o aquecimento global, a tendência é que o país possa ser atingido no futuro por um número de descargas elétricas de aproximadamente 100 milhões de descargas por ano. Os motivos pelos quais ocorrem tantas descargas elétricas ao longo do ano no Brasil podem ser, primeiro, o fato de grande parte do território nacional estar situado na região tropical do globo, onde há grande disponibilidade de calor e também de umidade, que são componentes primordiais para a formação de nuvens cúmulos nimbos, que são as famosas nuvens de tempestade e que provocam um grande número de raios. O segundo motivo pode ser o fato do nosso país ser muito rico em minérios em seu solo. Sabemos que os minérios são bons condutores de eletricidade. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, dê um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.